Transcrição e Legendas Pedro Negri Boa noite, um abraço. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o Cruzeiro Esporte Clube. Cruzeiro joga domingo no Mineirão às 16 horas contra o Uberlândia. Na próxima semana enfrenta o Boa na cidade de Varginha, aí já é pela Copa do Brasil. Marcelo Moreno faz a sua estreia domingo contra o Uberlândia. Cruzeiro continua monitorando o zagueiro Marlon do Corinthians. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o Cruzeiro Esporte Clube. Olha, o Cruzeiro, essa semana o Cruzeiro não jogou. Jogou foi domingo, né? Não, jogou quinta antes do carnaval. Esse é o carnaval contra o Tom Bez. Perdeu de 2 a 0, inclusive nós já falamos sobre isso aqui. Fizemos o programa no mesmo dia. Agora tem o jogo contra o Uberlândia. Domingo, o Cruzeiro tem que vencer esse jogo. Tem a estreia do Marcelo Moreno. Vai ter casa cheia. Você pode ter certeza que a torcida do Cruzeiro está entusiasmada com o Marcelo Moreno. Ele é ídolo mesmo da torcida. E vai encher. Os ingressos estão à venda desde sexta-feira. Desde quinta, segunda-feira. Desde segunda-feira os ingressos estão à venda. E é casa cheia. O Cruzeiro tem que fazer esse resultado. Porque quanto ao time do Tom Bez, o Cruzeiro deixou a desejar. Principalmente, como eu disse aqui no outro programa, a defesa. Principalmente o Léo. O Léo falhando demais. Falhando muito. Falhando muito. E não sei se é porque ele está saindo muito na cobertura do João Lucas, que é outro que falha demais. Mas falha demais o João Lucas. E sem proteção do meio de campo, né, Eduardo? O meio de campo não protege nenhum dos dois. Nem o João Lucas e nem o Léo. É o que eu digo aqui. Os volantes do Cruzeiro precisam saber se posicionar ali atrás. Eles só querem jogar com a bola no pé. O Adilson tem que ensinar isso pra eles. Tem que saber marcar. Tem que saber recuar. Tem que saber parar a jogada na hora certa. Porque senão o Cruzeiro vai continuar tomando gols e gols de cabeça. Bola alta. Não entendi muito o critério do Adilson. E mudar o Kaká. Tirar o Kaká e colocar o Edu. Porque eu acho que pra mim quem está falhando mais ali é o Léo. Mas o Léo, com toda a sua experiência, é o capitão do time, vai continuar. E quem vai sair vai ser o Kaká, que deve entrar o Edu. Na Zaga. Muito. Falam maravilha desse garoto. Do Edu. Falam maravilha. Arthur. Não é Edu, não. Arthur, né? Mas se você botar no diminutivo, dá Edu. É, dá Edu. Arthur. É o Arthur que vai jogar. É Arthur. Porque tem o Edu também, né? Tem o Edu. Então quem vai jogar é o Arthur. Arthur e o Léo. Então é o seguinte. O Robinho ainda não volta nesse jogo. Deve se preparar para o clássico do outro domingo. É dia 7. Dia 7 é? É sábado. É sábado. O jogo é dia 7. Sábado, né? Então o Cruzeiro está preparado para esse jogo contra o Berlândia. Vamos ver mais uma vez a garotada no Mineirão como vai sair dessa situação. E o Cruzeiro continua monitorando o zagueiro Marlon. Eu vou conversar com meus companheiros aqui para saber desse jogador. Eu vi esse camarada jogar poucas vezes. Vi uma vez no Atlético de Goiás. Foi no Atlético de Goiás. É, foi no Atlético de Goiás. É isso que eu vi esse Marlon jogar. E bom jogador. Quando ele jogou lá no Atlético de Goiás. Mas também você não pode comparar muito o Atlético de Goiás com o Corinthians, com o Flamengo, com o Cruzeiro. Porque o nível é diferenciado. Ele foi para o Corinthians. Não teve chance nenhuma. Jogou acho que uma partida, duas partidas no máximo. E agora o Cruzeiro está tentando fazer, pegar esse jogador por impresso. Porque ele está encostado lá no Corinthians. Ele está encostado. Ele tem muitos jogadores, tanto no Corinthians quanto no Palmeiras, em outros clubes. Ele é encostado, viu? O Tec não quer, tinha muitos jogadores. Então o Cruzeiro pode olhar essa turma aí que dá para disputar a Série B com esses jogadores. Nem que seja emprestado, tá? Então é isso. Então o Cruzeiro está nesse dilema de escalar esse time aí contra o Berlândia. Depois o Alexandre vai colocar aqui o provável time que vai jogar contra o Berlândia. É aquele mesmo time. Acho que o Edilson não joga porque tomou o terceiro cartão amarelo. Deve entrar o menino Valdir, o garoto Valdir, que é bom jogador também. Um troco muito entusiasta. Vamos ver. Vamos esperar aí, né? E aí, Alexandre Ribeiro? Boa noite. Um abraço. Tudo bem, meu amigo? Boa noite, Eduardo, Karine e a grande torcida do Cruzeiro. Você falou, Eduardo, a gente tem que ter muita paciência nesse começo de ano. Eu não... Mesmo que o que fará, o Cruzeiro hoje está fora do G4, o Campeonato Muniz, mesmo se não passar, para mim o objetivo principal esse ano é tentar passar mais uma, duas fases aí da Copa do Brasil pela questão financeira, porque a gente sabe que com esse time o Cruzeiro não vai chegar longe na Copa do Brasil. E tentar, esse sim é o objetivo, ficar entre os quatro primeiros da Série B, para a gente subir no centenário, para a Série A, no ano que vem. O Campeonato Mineiro, para o mil que vier, é lucro. Eu acho que o Cruzeiro não tem obrigação nem de chegar entre os quatro pela reformulação que foi feita, por tanto de garoto que está jogando aí. Então, é tentar ganhar esse jogo domingo. É importante que depois o Cruzeiro vai jogar o Clássico contra o nosso rival. E o Mando é deles, então, nem sei se vai ter torcida do Cruzeiro, porque foi definido no ano passado que os Clássicos seriam de torcida única, né? Então, o Cruzeiro ainda tem esse jogo difícil. O negócio é ganhar, mas também se não ganhar não é o fim do mundo, não. Tá certo, esse é nosso Alexandre, mas é o Alexandre, eu discordo de você aí. Acho que o Cruzeiro tem que estar entre os quatro, sim. Ele é grandeza do clube, tem que estar entre os clubes. Vai, vai, vai. Aqui é isso, carinho, deixa eu ver, cê viu, música? É uma musiquinha aqui que eu compus hoje, Renato? Vê se você gosta dessa. Música? É, é uma música que eu compus. Escuta aí pra ele ver, né? Olha aqui. Você conhece essa música? Conheço, conheço, lógico. Os Afogados? Mas você está falando de um afogado ou não? Está aí, fala aí. Olha só. Esse carinha. Não, eu estou escutando essa música. Alagados, tem sal. Está aí, carinha. Que legal isso. E aí, carinho? Depois dessa música que você colocou, e essa música é... Eduardo. No final eu não vou colocar mais essa música. Não, eu tenho outra aqui, que é nessa. Nessa. Mas é Afogados também, né? Essa é Alagados. Alagados de... Porque o Paralema do Sucesso tem um... É, Paralema do Sucesso. Tem outro que é... Tem Afogados. Mas o importante é que, por exemplo, a Rato Tatiana mesmo ficou de luto, né? Ficou? Porque o time mesmo morreu, né? Afogou, né? Afogou. Afogou. É o famoso Afogá-lo. Afogá-lo, Afogá-lo. Eduardo, mas é aquilo que eu sei... Eu... Que quarta-feira boa, hein? Ah, Eduardo, eu já não acho não. Que vem e chamo deles é coisa natural. Para mim não me espanta mais, não. Então, é... Lembra? Brasiliense, Raja Casado, não sei o que lá. O problema é que eles... Eles comemoram... E a torcida ontem do Afogados? É Afogados mesmo, né? É Afogados? Afogados no Engazeiro. Eu acredito. Só que para eles deu certo, né? No final lá... Porque na hora... E o time ainda estava com um jogador a menos. A gente tem que levar em consideração que quem dá vexame em Minas Gerais... É esse time aí que eu não quero falar mais e... É, vamos deixar o título com eles. Vamos deixar o título com eles. A questão é que o time perde 40 milhões e vai pagar o técnico até o final do ano? Vai! Ferro na boneca. Mas é aquilo que vocês falaram... Eu acho que ainda não está na hora de começar a cobrar alguma coisa, não. Ainda não. Porque houve uma reformulação, mas que a gente está indo bem. Eu acho que por tudo que aconteceu, nós ainda estamos indo muito bem no campeonato primeiro. Nós somos o quinto, com a mesma pontuação do outro time aí que está em quarto lugar. Não, do terceiro até o quarto é o mesmo número. Onze pontos? Não. É, o quarto não. O primeiro e o segundo estão com 14. O terceiro com 13. E o quarto, quinto com 11. E o quarto, quinto com 11. É, exatamente. E o Cruzeiro em quinto e o time de afogados lá... Afogado não é? Como é que se chama? Afogado? Desplaziano. Afogado, desplaziano. Está aí na mesma pontuação que a gente tem, a gente pensa com o que tudo. Mas ainda não está na hora de cobrar, não. Porque já deu para perceber, não vou citar nome, que a gente acompanha. Tem uns jogadores ali, Eduardo, que não têm condições. Isso já deu para perceber. Não é a maioria, não. Não é a maioria, não. É uma minoria. Os dois ou três. Os dois ou três jogadores que dão a mínima condição. Eu acho, eu tenho certeza, com a volta do Robinho, com aqueles meninos ali, com a chegada do Marcelo Moreno e quando você falou, Cacá e o Léo, os dois estão falhando, tanto é que eles já estão tirando o Cacá do jogo. Eles não têm proteção nenhuma. Ou seja, o time que vai jogar contra o Cruzeiro, pega a bola, passou do meio de campo ali, está na cara a cara com os caras. Eles têm que sair. Eles abrem espaço. Eles abrem espaço para o outro time. E o Cruzeiro tomou nove gols, gente. É muito bom. Eles estão ficando tete a tete. Tete a tete com o jogador. E sem proteção nenhuma. Existe uma, eu não sei se vocês ouviram, foi um cara lá de Santa Catarina, que o Moisés, aquele que era do América, que estava jogando no Palmeiras e saiu. Acho que está na China. Está na China, está querendo voltar e parece que, eu não sei, eu vou falar aqui, mas só assim, eu acho que o Pedro já está mantendo contato com ele em sigilo. E se o Moisés chegar ali, porque ele é primeiro volante, não é? Não, ele é segundo. É, e no Palmeiras está jogando mais, é, até de meio. É, mas é porque ele estava, mas ele é segundo volante. Ele não é o Camisa, ele é o Camisa, o Henrique, assim, mais ou menos? Não, ele está mais para o Robinho, é. Mais para o Robinho, né? Mas mesmo assim, é um baita reforço. Um baita reforço. Mas que eu acho que o Cruzeiro precisa de um Nilton ali. Número 5. Um Nilton. Número 5. Não estou falando do Nilton especificamente, mas daquela característica do Nilton, o Cruzeiro aos pouquinhos vai. Por quê? De a pessoa que ia para a China, ninguém quer ele. Ele vai ter que voltar. Ele vai ter que renegociar. Ou então vai ficar parado aí com aquela bichada dele, que o cachaceiro dentro do táxi falou que ele é bichado. Não estou falando que ele é bichado, estou falando só que foi reportado. O Fred também não... Foi por ele para o Fluminense. Mas ontem eu estava vendo um jogo do Fluminense. Contra o... Motoclube. Contra o Motoclube. O cara falou lá que o Fred não está nos planos do Fluminense, porque são 102 anos no meio de campo do Fluminense. 34 anos do Nenê, 34 anos do Grânce, 34 anos do Henrique. Mais um com 34, eles vão para o asilo. O cara falou que o Fred... Não, falou assim mesmo. Que o Fred não... Foi o Luiz Carlos, né? Do Sport TV? É o meu jogo. É. Mas aí não é a cara do Fluminense, não. Não, não é a cara do Fluminense, não. Não, não é cara nada a ver. Não, mas que falou que... Mas eles dão a notícia, você sabe, Eduardo. Você sabe o que é isso? Você é torcedor que o Luiz Carlos é do Fluminense? Não, o Luiz Carlos é... É Fluminense. Ele é Fluminense. É, Fluminense. Então ele já está sabendo aí. Pois é, mas ele é torcedor, porque ele não quer já o time do Fred. Eduardo, mas você concorda. Mas eu acho que a torcida do Fluminense quer o Fred lá. Mas eu vi a pesquisa que foi feito. Pelo histórico, pelo histórico que o Fred tem julgado nos últimos dois anos. Bom, mas para mim não interessa. Vamos deixar ali. Não, mas o que eu estou falando... Vão para forçar o Pelinho. Não, eu estou muito Pelinho. Inclusive eu ganhei uma garrafa de vinho, estou esperando um tal de churrasco aí, que promete e não cumpre. Foi o Enel. Não, o churrasco você que prometeu. Não, mas tem que trazer o vinho. Ué, está comigo lá, guardando. Então é o seguinte, daqui umas duas, três rodadas, eu discordo um pouquinho do Alexandre, que a gente não pode cobrar nada para o Campeonato Mineiro, mas o Cruzeiro tem que classificar. Tem, lógico que tem. O Cruzeiro não pode, é só o oito que classifica agora. Quatro. Quatro? Mudou o regulamento no ano passado para esse ano. Mas o meu regulamento não muda de dois anos? Não, então agora os próximos dois anos vai ser com quatro. Ficou dois anos com oito, agora vão ser dois anos. Tudo está conspirando contra ele. Eu pensava que era oitavo, pô. Não. Que era oitavo? É, mas contra o Berlândia, agora eu acho que a gente não pode. Não, mas eu acho que não, Alexandre. Eu também não, a gente chegou oito. Não pode mudar com o de dois, não? Não, é. É com o Alexandre eu não vou discutir. É com o São quatro. É tanto é que o Cruzeiro, o Cruzeiro tem que faltam cinco minutos. É porque falaram que o Cruzeiro está fora da fase de classificação. Com o cinco, no quinto lugar ele está fora. O Cruzeiro fora tem o Atlético e o Acaldense. Que é um jogo difícil. Difícil, que é o quarto e o terceiro. E dentro de casa o Berlândia, Coimbra e... Está faltando um, Berlândia, Coimbra e... O RT. E o RT. Então é filé. Aí esses três aí, Coimbra não vem de ninguém. O RT também. E o outro que você falou, o Roque é o Berlândia. Com a estreia do Marcelo Moreno agora, né? E com a volta do Robinho, acho que o time vai pegando uma consistência. Será? Vamos ver. Eu acho que para o Campeonato Mineiro, com essa chegada aí do Marcelo Moreno e do Robinho, eu acho que dá para desfrutar. Mas para a Série B, não? Não, eu também acho que não. A Série B pode caçar jeito lá de reforçar esse time. Encorpar esse time. E o próprio Conselho de Estúdio já falou que vão reforçar para a Série B. Tem que trazer jogadores da posição... Não escuta muito o Adilson, não, gente. Adilson tem uma mania de falar que gosta muito de um certo jogador. Não e traz esse jogador. É aquele negócio do técnico. Por isso que o cara tem que entender de futebol para ser diretor de futebol. Porque o Adilson gosta muito do Alexandre, mas não gosta do carinho. Só que carinho é melhor do Alexandre, pô. Mas o Pedro entende de futebol. O Pedro entende, não. O Pedro entende muito é de dinheiro. O Pedro entende muito é de dinheiro. E o Ocimar? O Ocimar, eu sei. Não sei, viu? Não sei. Não sei. O Ocimar, não sei. Ainda não conheço bem o trabalho dele. É, eu acho que todo mundo aqui com esse time aí não subiu, não. É, eu, Eduardo. Não, sobe, não. Então, o pessoal falando do time, eu acho que os que estão menos comprometendo são os meninos da base. Agora, os que vieram esse ano, esse Jonathan Roberts, Roberts, João Lucas e o Everton Filipe. Esse João Lucas que eu não ia falar. Até agora nenhum dos quatro não conheceu. O Machado ainda foi melhorzinho deles. Mas esses outros quatro até agora não convenceram. Deixa eu só falar um negócio. A mulher do... Jonathan Roberts. Cala a boca, velho. Já pedi desculpas. Já pedi desculpas. Mas depois detornou tudo. Tem aquele menino lá que veio do Grêmio. Ele é bom jogador. Não, é o... O Machado. Que veio de São Paulo. O Everton Filipe. Ele é bom jogador. É. Mas não jogou, não. Não jogou ainda, não. Hã? Não jogou, não. Não jogou bem. Já não. Ah, mas ele é habilidoso, muito habilidoso. Ele leva a bola lá cima do... Habilidoso é o Maurício, né? Não, mas ele é bem habilidoso aqui, o Everton Filipe. Ele tá precisando mais de entroser. Ele prende muita bola. Ele prende muita bola, mas ele... O time do Cruzeiro tá precisando de ser encorpado, gente. Tá precisando de ser encorpado. Muito menino, muita... Correria. Correria, muito entusiasmo. E sem posicionamento. O time do Cruzeiro tá sem posicionamento do meio de campo ali pra trás, gente. Os dois volantes estão completamente perdidos ali no meio. Independente do nome. Independente do nome. Eles põem Jadson, põe o outro... Como é que chama? Machado. Machado. Jadson caiu também. É, tem aquele outro, né? Adriano. Adriano. Qualquer um de eles que põem ali no meio, eles estão perdidos e não estão fazendo a função deles, que é proteger os zagueiros e os laterais. Nesse jogo eu jogava três volantes. Vai jogar? É, treinou ontem e hoje com três volantes. Quem são os três volantes? É o Machado, Jadson e o Pedro Bicalho. Esse Pedro Bicalho eu não conheço, não. É, do jogo. Ele tem entrado bem no jogo, né? O Adilson tem gostado muito dele. O Adilson, 18 anos. Eu não vi, eu não lembro dele. E o Cícero tem gostado? É bom jogador, jogador. Ele é mais habilidoso, mas tem 18 anos. Aqui que você está falando, o time não está encorpado, né? Não está encorpado, mas não aparece. Não aparece, não tem jeito. O time tem que pegar corpo, tem que ser mais saturado, entendeu? O time tem que ser saturado de jogo duro, jogo difícil, para pegar cancha, para saber quem é quem. Porque hoje nós não sabemos. Esses meninos estão jogando, estão jogando. Mas não é a hora que o bicho pegar. Eles não dão conta? Por exemplo, por mais que o Cruzeiro tenha ganhado boa aqui o primeiro jogo do campeonato, esse jogo quarta-feira lá vai ser difícil pra caramba. Lá na Copa do Brasil. Copa boa, né? O jogo contra o Tom Benz, o time do Tom Benz é um time cascudo, é um time de jogador jogado. É o melhor time. É o time que sabe jogar. É o líder do campeonato. Por exemplo, o Y, do jeito que ele jogou lá, ele jogaria no Cruzeiro. É. É isso que eu estou falando. Mas ele não é jogador para a Série B. Série B o cara tem que ser mais cascudo. Tem que ser cascudo. Tem que ser mais cascudo. Tem que ter sangue no olho. Tem que ter sangue no olho. Porque, olha, tem alguns jogadores, alguns, somente de meio de campo, gente. Ô, Simar, preste atenção em alguns volantes aí que nós estamos precisando desses jogadores para proteger ali atrás. Nós estamos muito vulneráveis, gente. Muito. Mas muito vulneráveis. Chega-se muito fácil na defesa. Chega na frente do Fábio toda hora. E, olha, é toda hora não. É qualquer time que está chegando na frente do Fábio. Foi nove gols. Foi oito ou nove? Pois é, olha, você vê que coisa que o Cruzeiro está fazendo, entendeu? Então é o seguinte, eu acho que a gente tem que prestar atenção, pontuar muito bem essas contratações. Viu aí no nosso time adversário aí, no nosso rival aí do lado, né? Caiu, despencou todo mundo, né? Mas e os abacaxi que vieram? Vai ficar aí. Quem vai descascar esses abacaxi? Quem vai pagar esses caras que foram contratados aí? Vieram um monte aí para esse Rui Costa aí, o velho. Vem. E agora? É a mesma coisa, Simar. Tem que... É por isso que eu falo que para contratar um jogador tem que ter um conselho, sabe? Cinco ou seis pessoas para dar opiniões sobre o jogador. O Duarte, sabe o que? O Cruzeiro tomou seis gols e marcou nove. Pois é. Então é isso que eu estou falando para o pessoal, viu, Alexandre? Mas isso no Campeonato Mineiro, né? Campeonato Mineiro. Mas ele levou dois contra o São Raimundo lá na Copa do Brasil. Foi dois a dois? Foi oito. Então foi oito. Olha para você ver. Então você vê que você já tomou oito gols no Cruzeiro. Bola alta no Cruzeiro, um Deus e um Zakuza. É porque os dois são baixinhos, né? O Léo é baixo. Apesar do Kaká ter uma boa impulsão, né? É, mas o Léo é baixo e olha... Gol contra o Boa é baixo. O cara... É, o Edilson, aquele João Lucas, mais baixo ainda. Você entendeu? O lateral esquerdo. E o ex-menino do centroavante lá do Boa, né? Ganhou no Cruzeiro 2x0. Tom Benz. Tom Benz. O cara deu uma volta no Léo, cara. Ele estava lá de cá e passou para o lado de cá e cabeçou na frente do Léo, cara. Não pode acontecer isso, né, Léo? Não pode. E o Edilson foi um grande zagueiro. Ele sabe como é que é isso. Quer dizer, se ele não está vendo isso, não é possível, gente. Não é possível. É isso que eu te falo aqui, olha... Na defesa, o Fábio tem 39 anos, o Edilson 32, o Léo 33 e o João Lucas 28. Só o Kaká que é novo, então... A parte dos veteranos também estão... 130 anos. O Roberson lá na frente, que é em 30 anos, não está fazendo nada. Então a gente tem que cobrar não é só dos meninos, não desses. Mais experiência. Mas a cobrança tem sido mais desses veteranos do que dos novatos. Porque novatos, como eu falei, esse João Lucas, assim, sem querer, eu já vi que esse cara não dá. Esse João Lucas, ele não marca. É isso que é do Ciro que está cobrando. Por exemplo, o Rafael Santos, jogou dois, três jogos. Dois. É, o Feijão Barroso, mas não comprometeu, não. Aí chegou o João Lucas, pela experiência e tal. Já entrou titular, não sai mais. O Roberson entrou pela experiência também. Mas o Roberson não tinha ninguém para colocar. Ah, mas deixa o Popó, Judivan, qualquer um ali. E hoje no treino, que o Cruzeiro ganhou de 4x1 do sub-17, ele foi bem. E o Popó foi muito bem. Esse Thiago que fez o gol contra o Bolo. Mas já voltou, não? Já está voltou, já está treinando. Eu prefiro ele. Mas vai para domingo, você sabe? Mas aí vai ser o Marcelo Moreno. É, não, eu sei. Mas você tem que concorrer. O Roberson, para mim, teria que ser a terceira. Eu também acho. Eu acho que... Olha, as coisas que eu falo, porque tem algum treinador, ele vai lá, ele funciona assim, ele vai lá no Rio Grande do Sul, trabalha com os jogadores lá, com o clube lá, qualquer clube lá do Rio Grande do Sul, e vê alguns jogadores. Esse jogador fica disponível lá no Sul, do Grêmio, do Internacional, do Juventude. Aí ele fala, não, pode trazer esse menino. O cara é amigo do técnico, ele fica amigo do técnico, fala assim, aí o jogador liga, ô, fulano de tal, eu estou sem clube e tal, vou ajeitar para você aqui. E traz, porque ele sabe como é que o cara trabalha, já conhece o cara, mas não é que o cara é bom jogador não, gente. Esse João Lucas veio lá do Fortaleza, do Fortaleza? Do Ceará. Do Ceará, porque o Adilson estava lá de como técnico dele. E não vai tirar o cara, se trouxe, não vai tirar. Pois é, ele tem que... Aí esse menino que eu concordo com você, o lateral, que foi bem, jogou até contra o Atlético, com o América, não foi? Foi o Rafael. Não, ele jogou contra o Boa e contra o Vila só. Não, não estou falando aqui no campeonato, não. Ano passado? Não, ele jogou contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, e não cumpriu. O Roger Alicentro colocou ele, porque o Dudu e o Marcos Rocha atacavam muito e ele não confiava nem no Egito, nem no Dodô. Colocou ele e ele marcou direitinho. Marcou direitinho. Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele estava fora esses dias, eu não acompanhei. Surgiu uma especulação aí do Diego Barbosa, não deu nada não? Não. Não. É Diogo Barbosa. É Diogo Barbosa. Ele está em terceiro lá, o Palmeiras acabou de contar. Não, não está nem treinando, está à parte. Mas ele seria uma boa para o Cruzeiro, né? É, ele está à parte lá. Ele está à parte lá. Pedri, trabalhar, Pedri. Quem está treinando lá é o titular, como é que chama? Tem o Vitor Luiz. Vitor Luiz e o que contrataram agora. Argentina, né? Eu não sei de onde que faz isso. Vina, Vina. É. O Vina, é. Pois é, então aí, hora ou uma hora. Bom, o caminho do Cruzeiro vai ter que ser esse. Contratar alguns jogadores, uns quatro, cinco, que estão encostados. O time grande igual o Cruzeiro, pagando metade do salário, alguma coisa assim. Então, o Diogo Barbosa deve dar uns 300, 400 mil por mês. É, não sei. É por aí. É por aí. Não vai ser menos nem mais do que isso. O Cruzeiro paga 200 aí. Ou 150? Mas tem que ver se esses caras querem jogar a Série B. Vai ficar encostado em terceiro? Nem vai aparecer? Mas esse cara tem mercado na Série A, né? Tem. Então, não tem que estar lá encostado, gente. Não, porque agora ainda está no campeonato regional. Mais, está formando as equipes ainda, né? Mas, olha, eu sou dessa opinião. Vai contratar? Pergunta a cinco, seis pessoas antes. Não deixa só o técnico ou só o diretor escolher o time, não, gente. Não deixa. O jogador, não. Não deixa só eles escolherem, não. Porque sai porcaria demais. A barca vem ali, né? A barca. Você lembra que o que eu estava aqui? Que veio, teve uma época que veio uns seis ou sete da Argentina, cara. É, Sanches Minho. Sanches Minho. Pisando. Pisando. Olha o que você vê. Nossa, vieram de... Marias. Não, um que veio, amigo do Gino, que era amigo do Arrascaeta lá, do defensor do jogo. Pois é, olha, veio uma barca, não foi nem barca, foi um ônibus cheio. Foi barrigo. Vem um navio cheio para o Cruzeiro, cara. Sabe, o que é isso? Não ficaram nenhum. É. Eu e o David, que era o técnico. David, que era o técnico, né? É. Pois é, quem que era o diretor de futebol ali? Era o Bruno Vicenti. Bruno Vicenti. Pois é, isso aí que não pode, não pode. Tem que saber, escolher, porque eu puxo... Aqui, olha, Eduardo. Sabe, olha, esse negócio do Diogo Barbosa, por exemplo, aqui, olha. Boa noite. Fala mais alto, por favor. Produtor, estou sabendo aí de um papo do Diogo Barbosa voltando para o Cruzeiro em troca com o Dedé. Isso é notícia de agora. Quem falou isso? Produtor. Ah, o Dedé talvez vai ter que operar de novo, cara. Ô, produtor, essa notícia sua foi semana passada, produtor. Foi antes do carnaval que saiu essa troca com o Dedé. O Dedé talvez vai ter que operar de novo o Dedé. Olha, o Danilo Olegário aqui. A Dilso está de sacanagem. Tira o Cacá do time e deixa o Léo. É o que eu disse. Não tem nada. Um joga em uma posição e outro joga na outra. Não dá para tirar os dois. Léo, está péssimo. O Léo sempre foi péssimo. Na bola aérea, aí tira o Cacá que foi nosso melhor zagueiro no Brasileiro. Mas está falhando também. Pode ser até por essa consequência. Porque não pode falhar os dois de uma vez. Eles estavam indo muito bem. Tem aqui o Carlos Santos. Segundo pega terceiro. É, o primeiro e o quarto. É, o primeiro e o quarto. É verdade. Carlos Santos, são quatro primeiros. Você pode ler o peitador, por favor? Porque ninguém está escutando. Você está falando. Não está escutando, não? Parece que você está lendo só para mim, para o Alexandre. É um telespectador para você ler. Eu não tenho que prestar atenção. Não tem que falar que está escutando. Está escutando, produtor? Então, fiquem cá. Lei, lei. Carlos Santos, são quatro primeiros colocados no campeonato. Manda um abraço para o Carlos, né Eduardo? Carlos Santos. É o nosso telespectador assíduo aqui do programa. Carlos Santos. Carlos Santos. Ah, o Carlinhos. Um abraço para você, hein? E o cara, gente boa. Está faltando aqui. Já combinei no dia que você quiser que eu vá te buscar. Vem com seu pai aqui. Você vem aqui conhecer a gente. A gente fica numa boa. Então, eu pergunto para o Eduardo aqui. Fala aí. Renato Simão, 1594, o Twitter dele aqui. Perguntando ao Eduardo, como é que está a situação política? Porque se com essa chapa do Sérgio Rodrigues, se você não tem medo de alguém lançar alguém da chapa União e eles ganharem, porque dividiu os votos com o Emílio e o Sérgio. Quem é que está perguntando aí? Renato Simão. Ô Renato, é esse risco que a gente corre. Se dividir ali o Emílio e o Sérgio e a chapa União lançar algum candidato, a gente pode perder. Nós podemos perder, sim. Eduardo, você pode ir para a hora que eles veem isso. Só responde ele. Por favor, tá. Ele é assim mesmo. Ele intromete na vida dele, mas na hora que ele entra ele fica com essas patadas dele. Vai dar patadas nas suas negas, velho. Fala o que é isso aí, Pedro. Não. Não, não. Fala o que eu estou falando aí. Então, como é que é isso aí? Renato Simão. Renato, a gente não sabe. A gente acha que ainda vai haver uma composição de o Emílio com o Sérgio, porque está muito longe ainda as eleições. É em maio ainda. Nós temos março e abril ainda para frente e um pedaço grande de maio é dia 21 de maio que é a eleição. Então, eu acho que deve haver alguma composição ainda daqui para frente. Se a gente ver que eles vão lançar um candidato, a gente vai se resguardar. A gente vai ter que procurar os dois candidatos, o Emílio e o Sérgio e fazer uma composição. Aí o Zucco ia falar para falar. Ele é vigarista. O Piazza, o Eduardo Silva é um cara que viu o nosso programa lá de Timóteo. Eu sei. Ele não perde um programa não. Piazza, um abraço. Ele está falando aqui. Vocês têm notícias sobre as investigações dos ladrões do Cruzeiro Wagner Pires, Sérgio de Timóteo, o Piazza, Caratinga. Olha, semana passada nós trouxemos o advogado, o superintendente jurídico do Cruzeiro, o Cris Bretas, aqui no programa e ele falou que pode ter certeza que a polícia e o Ministério Público estão investigando. Já estão bem adiantadas as investigações e vão ter que ressarcir o Cruzeiro. Porque teve coisas lá absurdas. E se ficar provado, vão cadeia. Ele não podia contar muitos detalhes, colocar muitos detalhes aqui na televisão, porque... Está em sigilo. Está em sigilo. A investigação está em sigilo. Está em sigilo. Sobre esse programa, até agradecer que o Gabriel Duarte, repórter do Globo.com, que citou o programa na matéria lá do... e pediu o link do programa, viu o programa e divulgou. A do Globo Esporte, né? É. Um abraço para ele. Gabriel. Um abraço, Gabriel. Obrigado. Vocês fizeram a sua parte, né? Citaram o nosso programa, porque a entrevista foi feita aqui com o nosso Cris Bretas, né? Que esclareceu muito bem... E que a Recife seja verdadeira. Quando a gente precisar de algumas coisas, vocês vão ficar com sacanagem. É. E ele falou muito sobre o sócio do futebol... Sócio do futebol, não. Sobre o... Reconstrução. O projeto Reconstrução, mas sobre o... De conselheiro? Estatuto. Estatuto do conselheiro. A mudança que vai acontecer no estatuto dos conselheiros. Vai haver muita mudança. Esses conselheiros estão vergonhando a cara e não ficam mamando na teta, não. Que vai mudar tudo agora, né? Já está mudando. Já foram mandados mais de 250 funcionários embora. Não, eu estou falando de conselheiro. Mandaram 250 conselheiros embora. Mandaram embora. Quase todos eles lá. Conselheiro? Todos os que recebiam foram mandados embora, rapaz. Todos os que recebiam foram mandados embora. O Emílio até perguntou, você está tudo bem. O Emílio Brando está passando a régua lá. O Emílio está passando a régua lá, viu, carinho? Que é uma vergonha, né? Nossa, puta merda. Ô, gente. Conselheiro é para ajudar o clube, cara. Não é para explorar o clube, não. O próprio nome já está dizendo. É conselheiro. É para ajudar, para dar conselho. Não é para explorar financeiramente o clube, não. Os caras, além de ser conselheiro, tem as regalias todas, ainda ganhava do clube, cara. Conselheiro gosta de dinheiro. Não é o seu caso. Não, você gosta de dinheiro também, não do Cruzeiro. Eu sou conselheiro, mas sou o cara que mais defende o Cruzeiro em todas as circunstâncias. Eu defendo esse programa do Cruzeiro. Tem mais de 15 anos esse programa do Cruzeiro. Mais de 15 anos que a gente faz esse programa do Cruzeiro. Sem um centavo do Cruzeiro. Pelo contrário, né, Doutor? Pelo contrário. Nós é que pagamos. Nós é que pagamos. E o Mascarinho também sofrendo. Não, eu sou pobre. Alexandre é um chorão. Ele é chorão. Eduardo, a notícia agora é que o Cruzeiro vai ter jogos aos domingos na Série B. A Rede Globo fez uma reunião com a CBF e definiu que vários jogos do Cruzeiro vão ser transmitidos. O time grande é assim mesmo. Muda grade. Que beleza, hein? Muda grade. Muitos jogos ao domingo? Quer dizer que terça-feira não está livre. É, não falou. Quando o jogo não for meio de semana, for sábado, domingo. Eduardo, e até aqui. Que beleza, hein? Os outros time aí que caíram para a segunda divisão não tiveram isso. Nós não estamos na segunda divisão. Só o Cruzeiro que mostrou a sua grandeza, hein, gente? Nós não estamos na segunda divisão. Nós estamos no A2. A2. É diferente. Inclusive, essa semana também, aquele Udeu que era o advogado, né? Faleceu. Faleceu, né? A gente não vai. Um abraço para a família do Udeu, que eu conheço bem a esposa dele, a ex-esposa dele. Um abraço para toda a família do Udeu, que é lá de Caeté, pessoa que eu conheci muito, há muitos anos atrás. Ele foi superintendente jurídico do Cruzeiro e, infelizmente, teve um infarto aí com 56 anos de idade. Novo, né? Muito novo, né? Tem mais coisa. A pressão, né, Eduardo? É, a pressão é muita coisa. Tem mais coisa aí para ler? Fabinho César, oi, programa legal esse, divertido, com notícias atualizadas. Tamo junto, um abraço. Fabinho César, não é parente seu, não? É ele, é o Fábio. Fábio Teles. Não, Fábio César, aqui, ó. Fábio Teles, o outro é Fábio Teles. Não, vai, mandar um abraço para o primo do Eduardo, que eu encontrei com ele lá em front-off a drogaria Raia. É um assíduo... Hein? Em front-off. É em front-off. Não perde o nosso programa, é primo do Eduardo, gente boa. Tá sempre ligado, né? O nosso programa é visto pelo mundo, gente. Você viu o Globo Esporte aí, né? É, o ano. Semana passada, né? Quantas... Duzentos e oitenta e três mil visualizações. Mas é dado por causa do Globo, né? Mas tudo bem, né? Mas é nota, a matéria é nota, né? Não tem, não tem. Tem que citar o nosso nome lá, né? E que a recíproca seja verdadeira, viu? É, não é, Alexandre? É, claro. Ô, Alexandre, lê mais alguma coisa aí? Não, eu tô sem... Ah, você tá aí? Só o Carinho que tá aí? Você tá no Facebook ou no... Eu tô no Facebook. Tem o E-Live também, que tá cheio de coisa do celular do Vânia. É, esse tá aqui. Então deixa eu dar umas notícias aqui, ó. Algumas notícias aqui, antes do Carinho ler mais alguma coisa ali, ó. Isso. O time feminino do Cruzeiro, que tá muito bem no Campeonato Brasileiro, vai julgar sábado às 17 horas contra o Palmeiras, Palmeiras lá de São Paulo, com o Sesc Venda Nova. Às 17 horas, nesse sábado. É o Campeonato o quê? Campeonato Brasileiro. É o único de Minas que tá, cara. Não, é o feminino. Ah, o feminino. Feminino, é. O discutivo é muito bom, né? É, o time tá... Perdeu um, é. Perdeu pro São Paulo, né? O Santos. O Santos, é pro Santos. Que é um dos times mais velhos. É, o Santos tem três ou quatro vezes na Seleção, né? É, da Seleção Brasileira. O Cruzeiro tem alguém na Seleção? Não, só na Seleção. Ainda não, gostei. Ainda não, ainda não. Vai ter, né? Lógico, nós estamos disputando o Campeonato Brasileiro agora, né? Então, assim, ó. A venda de ingressos dos brilhantes pro jogo contra o Cruzeiro começou já nessa sexta-feira, viu, Alexandre? Não. Vai começar nessa sexta-feira, amanhã. É, amanhã, porque nós estamos ao vivo aqui, né? E o Sada, hein? O Sada massacrou. Não consigo mais ganhar título com esse time. Vou parar de mudar de time. O Sada massacrou o Minas Tênis. Lá na casa do Minas, aqui, ó, na rua da Bahia, aqui perto. Acabou 3 a 0. Foi, olha, eu vi o jogo. Foi uma coisa absurda. Joga muito aquele... Nossa Senhora. Eu meti o pau naquele cachopa. Lembra? Que que é isso? Aquele menino tá jogando demais nisso. Muita bola, muita, joga muito. E tem um argentino, um americano lá também? Tem, tem lá. Tem uma turma muito boa lá, o time do Sada. E o técnico, né? Que é simplesmente excepcional, né? Eu queria ver aquele técnico, sabe? Não tinha um futebol, viu? Será? É diferente, né? É diferente, né? Nunca, sabe? Nunca teve uma experiência dessa. Teve, né? Teve como diretor, né? O Bernadinho. 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 De vôlei, você vê, o nível é maior, né? Que esses mercenários de jogador de futebol, né? O nível intelectual. Exatamente. É só nego que você vê que conversa. Não, é só nego que você faz faculdade. Exatamente. Esses pés rapazes de jogador de futebol, que fica sendo ídolo e fica fazendo essa sacanagem. É porque ida deles é desse tamanho. E planeja entrada em vigor a partir de junho. O que? O Júlio, lá. Cris Breit. Isso foi feito aqui no nosso programa. É o programa que dá notícia atualizada, né? É, isso aí. Por isso que a turma tá sempre ligada aqui no nosso programa, tá vendo? Detalhe que é o... Ah, Doutor, tem uma notícia nova aqui também. O Atlético agora tem um novo patrocinador. O BBB. Toda semana tem uma eliminação. Toda semana tem uma eliminação. O outro foi terça, não? Não, o outro foi quarto. Ah, pois é. Quarta é a eliminação de terça. Não, porque foi na quarta a eliminação da semana, porque teve o carnaval. Aí. Então, é novo patrocinador. Teve o carnaval, você lembra? Afogado. 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 Agora que eu entendi. Que legal. Vamos falar dos nossos parceiros aí, que nos ajudam a fazer esse programa, pessoal? Vamos falar ali da gelateria Guilato. Só porque você vai falar, eu estive lá, eu não viajei nesse carnaval. Foi eu, Bruno, meu sobrinho. Duarte, agora é falato. Guilato é normal. É de chuveiro molhado. Aquele pistache de limão, eu vou falar pra você. É sensacional. Fica até arrepiado. Eu comi dois. O Simô e o Bruno comeram três. É maravilhoso. Ainda bem que o preço lá é barato. Pois é. Ainda bem. Eles chegaram num acordo lá e abaixaram os preços. Não baixaram, não. Já é baixo. Já é baixo, né, carinha? Olha, olha pra vocês verem essas imagens do gelato da Guilato. Fica ali, gente, no bairro Buritis, Avenida Professor Mário Werneck, 2700. Você de outros bairros aí, de Belo Horizonte, dá uma passadinha. Vai lá, dá um pulo lá, final de semana. Experimenta o gelato da Guilato. É simplesmente delicioso. Todo ele em matéria-prima italiana, gente. Todo ele com matéria-prima italiana. E como o Carime disse aqui, tem o de pistache lá de limão. Muito bom. É pistache com limão. Aquele que é simples. Todos são legais. Mas eles têm brincadeira. É simples. E tem também o açaí. O açaí lá, gente. Com aquelas frutas maravilhosas que vêm lá de Belém do Pará. Que vêm lá de Belém do Pará. Que é um dos maiores produtores de açaí do Brasil. E os açaízeiros do Brasil estão em Belém do Pará. Então, essa matéria-prima vem de lá. E olha, é fabricado com o maior carinho para esse pessoal lá da Gelateria Guilato. Avenida Professor Mário Werneck, 2700, do bairro Buritiz. E você que vai fazer um evento, gente. Presta atenção. Você que vai fazer um evento importante para você. Casamento, batizado, noivado, aniversário, churrasco, encontros políticos, encontros religiosos, encontros estudantis, divórcio. Tudo isso, a E-Live mostra para vocês. Faz para vocês. Procura o pessoal da E-Live lá no 99357-6880. 99357-6880. Fala com o pessoal lá da produção do E-Live. Que o seu evento vai estar nas redes sociais. É só você querer isso. Coloca no Facebook, YouTube, Twitter. Instagram, onde vocês quiserem, eles colocam. E-Live é simplesmente a melhor empresa para divulgar o seu evento de Belo Horizonte. E-Live. Eduardo. Oi. Vamos ler mais coisas aí, Alexandre. A Ré encontrou com você fazendo caminhada na Silva Lobo. Pediu para você mandar um abraço para ela. Um abraço. Você lembra? Não. Fica com ciúme da Eliane. Ela não vai ligar, não. Fala que você lembra. Fala que você lembra. Você não vai ser da Eliane, rapaz. Está aqui, Ré. Alexandre, te vi... Ah, não. Ela te viu, desculpa. Te vi na Silva Lobo fazendo caminhada. Manda um abraço. Um abraço. Para Ré. Abraço, para Ré. Um abraço, Ré. Fabinho Sérgio, eu dei uma notícia aqui, que essa notícia vai estourar a qualquer momento nas cabulosas de terça-feira. O Ricardo Goulart está vindo para o Cruzeiro. Pode escrever aí. Pode escrever aí. E você que está lá dentro, eu vou te falar quem é que me falou, por intermédio de quem, você pode confirmar amanhã. É, né? É. É, né? É. Mas aí, você, eu pulo para o lado de cá. Porque o lado de cá tem as informações técnicas. Não, eu não acredito, não. Aqui? Ele está julgando? Não. Ô, mas deixa eu te falar. Desde que eu deixei o Palmeiras. Ele jogou sem jogos no Palmeiras, depois não jogou mais. Isso aí tem um ano. Mas o Ricardo Goulart, não julgando nada, ele joga mais que os que estão aí. Não, é um ano, mas o caso. Gente, mas agora ele treinou, ele está querendo vir embora da China. Porque esse negócio, está todo mundo querendo vir embora da China. E tem gente falando que ele já está praticado, praticamente eu não vou falar a palavra. Certo, não? E as notícias que eu dou aqui, elas acontecem. Pode lembrar aí. Eu vou te falar depois, em off, quem me falou, você pode até correr atrás. O Ricardo Goulart vai vir para o Cruzeiro. Mas eu acho que tem que fazer com ele um contrato de risco. Pô, que faça. A situação que o Cruzeiro... Quem sabe está fazendo. É, pois é, na situação que o Cruzeiro está, ele tem um ano que ele não joga. E quando ele veio para o Palmeiras, eles falaram que o salário dele era 3 milhões por mês. E o Palmeiras pagava R$ 600 mil. R$ 600 mil e o resto era da China. Mas mesmo R$ 600 mil, nossa. Pois é, mas aí eu acho que... Ele quer dizer, ele já está muito rico, né? Ele não está querendo mais saber de bola, né? Então, quer dizer, ele deve estar voltando lá por causa do... Do vírus lá, né? Do vírus. O Danilo Oregari, o Adilson tem dessas coisas. Quem lembra do Jadson, Leandro, Leandro Domingues e o Bernardo... É Jadilson. É Jadilson, é. Jadilson, isso. Que o Adilson falava que não estava pronto. Aí deu o cara de graça para o VAR que os caras arrebentaram. Mas é isso aí, é o que eu falo do Adilson. O problema do Adilson é esse. Ele cisma com o jogador e vai em cima desse jogador e acha que o jogador é craque. É isso aí, na primeira passagem, o Jadilson, que ele improvisava muitas vezes o... Até o Jonathan, na lateral esquerda, Marquinhos Paraná. Porque o Jadilson era muito ofensivo. Até foi um jogo contra o Boca, nas oitadas de final da Libertadores de 2008, que ele fez isso. Porque o Jadilson era muito ofensivo e o Boca ia jogar tudo nas costas dele. Aí a torcida ficou de bronca com ele, na época, por causa disso. Aqui, a Roberta Valéria. Outro abraço para mim, que é uma telespectadora, que assiste todo dia. Roberta Valéria, um abraço. Toda quinta-feira assiste as Cabulosa também, numa boa. O mesmo... Aqui, Roberta Valéria. O nosso rebaixamento começou com o Sérgio... Isso é ela que está dizendo, tá, gente? Só estou lendo aqui. O nosso rebaixamento começou com o Sérgio Rodrigues. Quando ele não aceitou a mudança do Estatuto para não concorrer com o Vicentinho. Eu lembro disso. Isso também é verdade. Foi isso mesmo. Você lembra que nós estávamos lá na casa, lá na... Na mudança, né? Exatamente. E foi isso mesmo. Mas... Cada casa é um carro, né? O Emílio quer a mudança, de todo jeito, do Estatuto. Tem que ter, ó. Que ele acha que essas holicarquias que comandavam o Cruzeiro acabou. Não existe, vai. Tem que tirar os plenos de poderes do presidente, velho. Tem que ser, o clube tem que ser gerido com opção de pessoas, com ideias novas. É assim que é feito lá no Flamengo hoje. E um conceito, e um Estatuto com ideias novas. Ideias atuais, né? Ideias atuais, é. O que mais aí, Karim? Lê aí. Nós estamos com um probleminha aqui, Eduardo. É de internet. Então, eu não estou conseguindo atualizar aqui. Mas, da última vez que eu vi aqui, está com 3.600 visualizações. 3.600. Mas, não estou conseguindo aqui. Tem que ver aqui que o Fábio César te manda um abraço. Aí, o Fábio. Fábio, agora está te... Fábio Teles. Está te mandando um abraço. Falou que é o primão de Corinto. Fábio, um abraço para você, meu amigo. Nós só precisamos tomar um vinho, hein? Voltar aqueles encontros de final de semana, hein, Fábio? Um abraço para você, para a Solange e para todo mundo, tá? Desculpa. Não você vai me chamar a atenção. Vai. Acabou? Solange, um abraço para todo mundo aí. Para a Rosa, para todo mundo. Eu já tinha que falar de Solange. Só para me desvizinhar. Vocês viram, né? Mandar um abraço para um grande advogado amigo meu. Fizemos uma viagem boa há pouco tempo. Marci Lê, que não perde um programa. É atleticano, é afogá-lo, sabe? Mas, viu que aqui não dá, né, bicho? O Samuel Venantos colocou aqui que o acordo entre Cruzeiro e Minas Arena está sendo costurado nos seguintes moldes. O Cruzeiro, a ação que a Minas Arena tem em Cruzeiro, seria estar na casa de 40 milhões. O quê? A ação. Isso. De dívida. Aí cairia para 20 milhões. Desses 20 milhões, 10, o Cruzeiro já terá depositado em juízo. Aí ficaria só 10 milhões para pagar em um prazo grande, assim. E aí o Cruzeiro faria um contrato de mais 10 anos com o Mineirão. Deixa eu dar um recado para essa tal de Minas Arena aí. Vocês fizeram um contrato incomodado com o Mineirão de 25 anos. Pensando que ia ter Cruzeiro, que segura vocês até hoje, e o time do BBB lá, que tem o novo patrocinador. Só que o time do BBB lá, daqui dois anos, três anos, está com o estádio. Você sabe para quem vai... Ah, nós fazemos show, show dá muito mais dinheiro que um jogo de futebol. Mas o que vocês têm que lembrar, qual que é a finalidade do Mineirão? Mineirão não é seu, não. Mineirão é do Estado. Se o Estado meter uma cláusula nesse contrato aí, que 80% tem que ser jogo de time de Minas, e que o único time de Minas que tem condições de jogar no Mineirão é o Cruzeiro, a gente queria ver. Então não fica com muita forcinha aí não, que a coisa pode estourar para o seu lado também. Quem mantém vocês aqui, desde a renovação do Mineirão, desde a reconstrução do Mineirão, é um time que chama Cruzeiro Esporte Clube, que a Rede Globo agora já vai colocar o jogo do primeiro time que caiu para ser A2, a ser transmitido no domingo. Então olha o que vocês estão fazendo. E outra coisa, viu, Carinho, só reforçando o que você está dizendo aí, tem alguns membros do conselho de gestor do Cruzeiro, que querem que o Cruzeiro não pague essa dívida com a Minas Arena e vai jogar na Independência. Aí a gente vai ver o que a Minas Arena vai fazer. Não vai ter ninguém para julgar lá. Não vai ter ninguém para julgar. E não vai ter show todo dia. Lógico, show é uma ou duas vezes no mês. Eu quero saber como é que eles vão fazer isso. Como que eles vão sobreviver com aquele tanto de empregado que tem lá. E eu acho por isso que a inteligência desse conselho de gestor, que são empresários de sucesso, já deve estar de olho nisso. Já forçaram a barra acima deles. Vocês falaram, vocês querem negociar? Vamos negociar. Você viu, já baixaram aí. Já tiraram de 40 para 20. Ah, então já está valendo a pressão. Desta em juízo, mas você. Isso aí. Eles são bobo ali, meu filho. Se você apertar de cá, eles te apertam de cá. É só nego, só comerciante que tem ali, meu filho. Ali é só nego. Só limaneiro. Ali é difícil, meu filho. Não é aquele cara de futebol, não. Não vai pensar que tem futebol, não. Ali não tem nego que leva para fora para necessitar. Para andar a revelia. Quem não, meu filho. Se vocês quiserem, comprem o Mineirão lá para você e pronto. Não é o anjo. Mandar um abraço também para a Andria. Nosso programa é brincadeira, bicho. Andria, um beijo. Tudo bem. Para sua filha e para o seu netinho também. Beleza. Nosso amigo Zé Martins. Zé Martins. Não pede o programa. Aqui, vamos falar do Marcel Moreno. Vai estrear domingo ali, gente. Ah, é um atrativo para eu mesmo, para falar a verdade. Eu nem iria nesse jogo, porque é domingo, quatro, mas com o Marcel Moreno eu vou lá para prestigiar. É um ídolo que está voltando, um jogador super identificado com o Atacido Cruzeiro. Então, acho que vale a pena. Mesmo a pessoa, Campeonato Mineiro, essa primeira fase, não tem muito atrativo. Mas vale lá ver a volta do Fleixeira Azul. O Fabinho César está pedindo um abraço. Fabinho César, um abraço. Você é parede, Eduardo César? Mas, de qualquer forma, seja abraçado. É Fabinho César aqui. Fabinho Teles. Não, Fabinho Teles é o seu primo. Esse é o outro. Esse é Fabinho César. Aquele que eu encontrei ontem é Fabinho Teles, seu primo. Porque todo mundo lá em Corinto é primo, né? Não, mas... Tem oito pessoas só lá na cidade? É, só. Eu, minha mãe. Já viemos embora. Que isso, Corinto é a grande cidade do sertão de Minas. Pertence a grande Santo Hipólito, né? Pertence a grande Santo Hipólito, lá da verdade. Tem seis habitantes. Ele tem cinco, né, Galinha? Um abraço, viu, Fabinho César? Obrigado. Fabinho César, um abraço. Continuando com o problema aqui na internet. Está com o problema na internet? Essa produção também não olha esse direito, né? Não olha, não olha, né? Na hora de ver as coisas, não olha. Tem três, quatro, cinco funcionários, olha lá. Parado lá dentro, né, Alexandre? Não olha esse negócio aí, né? Alexandre, e o provável time do Cruzeiro para domingo às 16 horas no Mineirão contra Uberlândia, gente, com a estreia do Marcelo Moreno? É, Fábio, Valdir, Arthur, Léo e João Lucas. Felipe Machado, Pedro Bicalho, Jadson, Everton Felipe, Maurício e Marcelo Moreno. São três volantes. E aí, cara? Everton Felipe, Maurício e Marcelo Moreno. Mas será que o Cacá já está saindo com deficiência técnica? Ah, é pelo que... É que ele treinou o time reservas hoje. É, é, é. Ele está saindo um. Não, o Léo está lá. Não, o Léo está lá. Pois é. Não tem que tirar os dois, não, né, Fê? Tem que tirar um ou outro só. Tem que tirar um ou outro. O Cacá ou o Adil. O Léo. Nesse jogo, ele está tirando o Cacá. Ele está colocando o Arthur. E depois desse jogo também, quanto... Boa. Lá, não é isso? É. Na quarta-feira. Na quarta-feira. É, passou para 19 horas, Thiago. Sábado. É, um bom horário. Sábado é um bom horário. Mas aí é só... Vai ser, talvez, só tu ser no rival. Não, mas você pode. É, a gente já viu. Você pode, a gente pode, né? Você é jornalista, pode. Aqui, deixa eu falar pra você um negócio. Esse time aí, do Cruzeiro, é o que tem hoje. Eu gostei muito desse menino, o Valdir. Lateral direito. Ele veio da base, né? Ele é do Coimbra, está emprestado. Ah, ele é do Coimbra. Ele é da base, do Coimbra, mas está emprestado para o Cruzeiro. É? Bom jogador ele, hein? É. O... Ixi, mas... Então é lá do BMG, né? É. Eu não sei quanto que os direitos dele estão fixados. Não, ele não quer dizer nada. Não, eu sei, do Coimbra. Se o Cruzeiro for ficar com ele... O BMG, a gente, igual o Pedrinho do Supermercado BH, que patrocina o time BBB. Ah, é B... É BH. B-B-H. É, BB que elimina todo... Não, não deu certo. Não, não deu. Não deu certo. Aqui, ó. Está dando polêmica aqui, viu? A Ré tirou a mensagem. Ô, Ré, pode deixar a mensagem. A Liana não bate nele, não. É ciúme, não, senhor. Pode deixar que ele... Ela tirou a mensagem dela aí. Olha aí. Ré. Ô, Ré, um abraço para você, tá, Ré? Alexandre, Alexandre, está com medo da Liana, né? Não, não. Não dá um abraço para a menina, para a Ré? Um abraço, Ré. Não conheço, não. Ela te viu, lote de beleza. Realmente, nós estamos aqui com um problema na internet. Então, o time é esse aí, né, Alexandre? O Maurício está muito bem. Aliás, dessa turma da base, o que apareceu até agora mesmo foi o Maurício. Exatamente. Os outros estão... O Jadson, no início, ele fez duas partidas muito boas. É, depois caiu. Com a chegada do Machado, parece que ficou espaço dele. Mas será que também não foi a camisa, bicho? Apesar desse time, foram os primeiros dois jogos, não foi? Ganharam os dois primeiros jogos, não foi? Foi. Os três primeiros. É. Do Boa, do Vila e do Tupinambá. É, ganharam os três. Agora, eu acho que aqueles outros meninos, vai ter que dar um tempo, né? Porque agora, a tendência agora é reforçar a equipe. É os garotos, quem apareceu, apareceu. Vão compor o grupo e tal. Eu acho que depois, eu acho que tem que deixar passar esse jogo do Boa, do próprio Atlético, que é um resultado, qualquer resultado é normal, pra gente começar a avaliar, né? É, tem que ser avaliado. Porque não tem a pretensão que vai ganhar todo jogo, apesar que o outro time do BBB também tá uma porcaria danada, né? Não, eu acho que o América hoje é o favorito de ganhar o Campeonato Mineiro. A Caldez também tá com o time... O Cruzeiro não é o favorito. O Cruzeiro tem obrigação nenhuma de ganhar o Campeonato Mineiro. O América também é o favorito. Pra mim, quem tem que ganhar o Campeonato Mineiro é o Atlético e o América. Eles, esses dois, tem que ganhar o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro não é... Não passa como candidato, não, entendeu? Se o Cruzeiro ganhar, é porque os outros times estão muito fracos. É, com certeza. Porque o time do Cruzeiro é... Não, Eduardo, se o time entrosa aí com o Marcelo Moreno, com a volta do Robinho, o Cacá retornando, o Marcelo Moreno lá na frente, chegada de um... É que não pode. Pode, até pode. Escrevendo, não pode? Pode, pode. Pois é, eu acho que não é assim também, não. Porque se você pegar aí... Quem que é o favorito que você falou? Não fala não, não. Fala só o time Vespasiano. É o time Vespasiano. Tá uma porcaria. Não, mas eu tô falando mentira. O América tá com o melhor time aí hoje. Pois é, eu acho. Por exemplo, o Cruzeiro fez uma boa partida contra o América. Ficou mal no jogo. Empatou lá com o jogo. E o time Vespasiano ainda vai jogar com o América, não vai? Já jogou com a Caldezzi? Perdeu com a Caldezzi, né? Pois é. Então você vê que tá grande coisa também, não. Ô, carinho, mas eu acho o seguinte. Nós somos... É o que eu disse aqui, gente, quando foi lançado esses garotos. Se der liga, o Cruzeiro vai colher grandes frutos. Com o Maurício eu acho que já deu liga. Pois é, mas aí tem que dar liga uns 4 ou 5 geral com a equipe, entendeu? E aí se der liga, o Cruzeiro vai fazer bonito. Tanto agora como na Copa do Brasil. Mas se não der, aí já depois desse próximo jogo contra o Clássico, a gente vai sentir a fragilidade. E aí vai ter que procurar peças alternativas pra trabalhar. Mas aí a gente tem que lembrar também que esse time que fez o Sub-20, né? Foi muito bem. Ele estava... Dava gosto de ver ele jogar. Teve um jogo lá que eu acho que ele estava perdendo, ele virou um jogo de 4, de 3? O Penambás. Não, não. Eu tô falando dos meninos do Sub-20. Ele estava muito bem, então. Ele é um time entrosado. Quebrou com quem? Com os zagueiros saíram, os laterais saíram. Porque do meio de campo pra frente da minha só ficaram 4 jogadores do Sub-20. Porque o Jados é de fora. Esse menino que veio do Grêmio. O Jados é de fora. Não, o Jados é de disputar. Ah, não. Esse menino que veio de fora. Machado que é de fora. Machado. Veio de São Paulo. Veio esse Roverson. Então quebrou um pouco o time. Porque da defesa não ficou ninguém. Que eram as coisas boas que o time tinha. É. É. Os laterais, né? Exatamente. Os laterais eram muito bons jogadores. Então, eu acho que é isso aí. A gente, como diz o nosso Adilson lá, vamos aguardar. Eu acho que a partir do jogo do Atlético, a gente vai começar a poder cobrar, ver quem é quem. É. É isso que eu disse aqui, cara. Eu acho que o Adilson não pode inventar muito, sabe? Mas o jogo mais importante da semana que vem é o Boa, né? Com o Atlético. É, eu sei disso. É o Boa, lógico. Que é eliminatório também, né? É pênalti também. É, se empatar vai pros pênalti. O jogo é lá. É, mas o Boa joga invadinha, né? O Campo lá é muito bom, né? É. O Campo lá é bom. É 21? É 21 e 30. É, jogo da televisão. O Globo, né? É o time da televisão, né? Então, eu acho que aí, se o Adilson não inventar muita coisa, dá pra gente ir superando essas dificuldades que nós estamos tendo. Porque isso é normal. Nós não podemos cobrar dos garotos, gente. Não podemos cobrar ainda dos garotos. Não podemos. Podemos cobrar dos jogadores mais velhos, como o Robson, esse João... João Lucas. João Lucas. São muito limitados, viu, Adilson? São muito, mas muito limitados. Não são jogadores pra jogar no Cruzeiro, não. Mesmo o Cruzeiro na Série B. Mesmo o Cruzeiro na Série B, são jogadores limitadíssimos. O Robson, eu vi ele no último jogo batendo bola de canela, cara. De canela a bola foi pra lateral. Esse outro aí, esse menino aí, olha, teve um gol lá do Boa, que os caras fizeram tabela de cabeça dentro da defesa do Cruzeiro. Trocaram passos de cabeça. Três cabeçadas, um pra lá, outro pra cá, outro pra cá. Sobrou pro cara e chutou no cantinho. Quer dizer, é complicado. Em cima do Léo e tem esse João Lucas lá, tá? Então, olha, tem que prestar muito, muita atenção, viu, Ocimar? Ah, você e meu amigo, o João Ferreira lá, né? O Carlos. O João Carlos Ferreira. Então, vocês que estão aí à frente do futebol, prestem bem atenção nessas prosváveis contratações pra gente eliminar esse problema. A gente tá vendo, o Campeonato Mineiro serve pra isso. É base. Sempre cobramos isso, né? É, sempre cobramos isso. Sempre cobramos isso. E agora não podemos ser incoerentes. Não, não podemos. Nós sempre cobramos o lançamento dos garotos da base. Principalmente no Campeonato Mineiro. E tá sendo feito isso. Então, vamos ver o resultado final, a hora que acabar, chegar nas finais do Campeonato Mineiro, ver a posição do Cruzeiro e ver o que que sobrou de bom dessa investida nossa, nossa categoria de base. Eduardo, a internet entrou no ar aqui. Então, eu tenho aqui os interesses. A Ré para a Caribe. Para a Caribe. Complica o Alexandre. A Ré. Fabinho César. O time era melhor se fosse da base. Depois que chegaram os reforços, o time deu uma caída. A base tava mais entrosada. É o que eu gostaria de falar aqui agora. Com o Thiago lá de centroavante. A Ré. Só espero que o Adilson, professor Pardal, entre aspas, não invente muita coisa. Porque a paciência com ele já está acabando. Também não é assim não. Não tá acabando, né? A gente tem que ver as limitações que ele tem, né? Ele tem limitações. Ele não tem o jogador que decide. Ele não tem aquele jogador que ainda é líder. Tô achando o Fábio muito apático. Fábio e o Léo. Muito cavado. Muito apático. Entendeu? Aqui tem. Por que o time estava muito bem só com a garotada? Foi só entrar esses jogadores que ele indicou que o Cruzeiro começou a perder. Verdade. Verdade. É. Não, mas perdeu alguns jogos. Hein? Perdeu só esses jogos. Mas caiu nos últimos, né? Mas aí pegou. A América, o empatar foi até bom resultado para o Cruzeiro. O empate lá com aquele time lá também. O problema foi empatar com o Patrocinense e perder para o Tom Benso. É, foi isso, Luizinha. Vamos que estamos chegando ao final do programa, gente. Deixa eu falar ali dos nossos parceiros que nos ajudam a levar esse programa até você aí que está em casa, sentado aí no sofá, vendo o programa tranquilo pelos canais das redes sociais, Facebook, YouTube. Você quer ver o nosso programa? É só entrar lá. É tracinho life esportes. É tracinho life barra esportes. Programa do Cruzeiro. Verdade. Só corta aqui. Tem mais um assíduo, o Wander Triginelli. Wander. Wander, um abraço, está sumido. Aparece, bicho. Um abraço para você. E para a galera toda aí do sacada, a Fátima. É Fátima mesmo? Não, mulher dele. Wander é conselheiro lá do Cruzeiro. Eu sei disso. É, Wander é conselheiro, um colega nosso lá. A Flávia. Um abraço para a Flávia e para os meninos aí, viu, Wander? Um abraço para você, meu amigo. O que é que ele está falando, hein? Não, eu estou protegendo você. Um abraço, Wander. Um abraço. Da bancada. Vamos subir, claro. Vamos sim, Wander. Um abraço. Nem que a gente vá com o mundo andar. Mas vamos subir, sim, Wander. Vamos subir. Vamos falar da gelateria. Gelateria Guilato, ali na Avenida Professor Mário Werneck, 2700, do bairro Buritis. Lá você encontra os melhores gelatos de Belo Horizonte. Você encontra na gelateria Guilato. Avenida Professor Mário Werneck, 2700, ali no bairro Buritis. Fica pertinho ali daquele parque. Em frente àquele parque, a Geopil. Tá, gente? Em frente àquele parque, a Geopil, fica a gelateria Guilato. Lá tem os melhores gelatos de Belo Horizonte e o melhor açaí de Belo Horizonte. Você encontra na gelateria Guilato. Tá certo? E vamos falar também do pessoal lá da Elive. Você que vai fazer o evento. Quer fazer um evento aí, churrasco, batizado, casamento, divórcio, aniversário, encontros religiosos, encontros políticos, encontros estudantis, procura o pessoal da Elive. O telefone lá é 99357-6880. Falar com o meu amigo Wander lá, com o Wander, que ele vai fazer um preço camarada pra você e você vai ter o seu evento divulgado nas redes sociais. Você também que mexe com o esporte, ele faz tudo. A partida de tênis. Olha, ele faz todo tipo de evento. Tá? É só procurar o Wander. Tá no 99357-6880. Carinho, alguma coisa a mais aí? Nós estamos chegando ao final do programa. É o Alexandre. Espero que o Cruzeiro faça uma boa partida. Porque eu acho que se ele ganhar, ele pode assumir o terceiro até o quarto lugar, né? Porque o... Não, 14, 14, 13. Ele tá confronto direto a América e também, assim. Contou a América, o Cruzeiro empatou. Não, não. Tá em confronto direto. É, é verdade. Vai ter a... Esperar que as coisas agora estão normalizando. A gente só vinha aqui no programa antigamente pra dar notícia ruim. A coisa tá amenizada. O Conselho Gestor tá de parabéns e vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Não é isso, Alexandre? Eles são todos lá. Todos, não. Tem uma foto que saiu na internet agora deles do... Do Anísio Ciscoto, do Alexandre Faria e do... Do Saulo Frois, lá na CBF. Mas, olha lá, com Castelar, tudo pra resolver a questão da Série B, lá. De televisionamento e tudo. Que beleza. É isso aí. Cruzeiro da audiência, gente. É isso aí. A turma tá lá trabalhando. O Conselho Gestor, um abraço pra todo mundo lá. Estão trabalhando demais essa turma aí. Mas muito. Gente, vocês já viram o que é o pepino? É que esse pepino que chega lá no Seasa. Você dobra isso aí e põe uns 200 carretas de pepino. É muito pepino que tem lá no Cruzeiro. Gente, esse pessoal do Conselho Gestor, largaram, todos eles largaram as suas empresas. Não ganham um centavo, cara. Não ganham um centavo, entendeu? Pra... Pra... Tá ajudando lá o Cruzeiro. Tá lá todos eles ajudando. É isso aí. Tem que fazer o Cruzeiro. Uma coisa que o Cruzeiro podia rever, que eu acho, que essa escuta... É o Robertinho, né, cara? Fábio... Não tem nada... Sabe que o Fábio tá caindo aqui por causa do Robertinho? O Robertinho era um cara que... Conhecia pra caramba a posição, né? Tem alguma coisa extra-oficial? É, não, eu não sei. Eu não sei. Sabe o que? Eu não sei. Mas eu acho que não tem, não. É, então tem que ver lá com o pessoal. Não sei se é salário alto. Tem que ver isso, tá certo? Estamos chegando ao final de um programa do Cruzeiro aqui nas redes sociais, pessoal. Semana que vem tem mais, quinta-feira. Aí já o Cruzeiro já classificado pela Copa do Brasil. E domingo, às 16 horas, Mineirão, estreia do Marcelo Moreno. Vamos lá, torcedor. A partir de amanhã, comprar o seu ingresso pra ajudar o Cruzeirão cabuloso, tá? Um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um programa do Cruzeiro. Um abraço, torcedor azul. Nós somos loucos, somos cruzeiros, nós somos loucos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.